É, eu fui surdo que você pediu Pus a roupa no varal, tremendo de frio É, você quer que eu vá embora E esqueça de uma vez toda a nossa história Mas, meu lugar é ao seu lado Como eu disse no altar Até a morte nos separar Você pode me tocar de casa quantas vezes precisar Jogar minhas roupas na calçada E gritar Que eu não sou nada E você quer se separar E que precisa tomar cuidado Para não se anular É, você quer que eu vá embora É, de tanto você insistir Também acho que o melhor Seria eu sumir Amanhã eu vou embora Vou chorando, relembrando Nossa linda história É, você quer que eu vá embora